Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu gostaria de chamar a atenção para alguns sintomas do Covid-19, desse novo coronavírus, como nós estamos chamando aqui no Brasil, que estão sendo pouco falados e cada vez mais aparecendo em pessoas infectadas e que estão necessitando internação no hospital, ok? Antes de começar o vídeo, eu convido você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, embaixo diz inscrever-se. Se você quiser, clica ali em inscrever-se, é totalmente gratuito, não vendemos nada, não temos patrocínio nenhum, fazemos questão de não ter. O nosso objetivo aqui é trazer informação gratuita e com extrema comprovação científica para você poder compartilhar esse vídeo em grupo de WhatsApp, no Facebook e poder ajudar muitas pessoas. Esse é o único pagamento que eu peço de forma carinhosa a todos vocês aqui, compartilhe esse vídeo. Se quiser nos dar um estímulo aqui no YouTube, curta nosso vídeo, dá um like, dá um ok, que isso aqui é importante para o nosso canal manter-se ativo aqui no YouTube, ok? Mas vamos lá. Esse vídeo é um vídeo bem objetivo, um vídeo curto, que eu quero falar em relação a alguns sintomas que eu tenho observado, relatos cada vez maiores, tanto aqui na região onde eu moro, como em relação a todo o Brasil, inclusive sintomas de colegas médicos que foram infectados pelo Covid-19, pelo novo coronavírus. E estão poucos falados na mídia, por todo esse mundaréu de vídeos que vocês estão compartilhando. Todo mundo sabe, e tem que saber, que os sintomas mais comuns é tosse, febre, pode ser febre baixa, que depois ela sobe, e dispneia, que é a falta de ar, é o desconforto torácico. Isso aí você tem que guardar. Esses são os sintomas clássicos desse Covid-19, né? Essa patologia que pode levar a uma síndrome respiratória aguda, causando uma falência pulmonar, uma pneumonia, muitas vezes de difícil reversão, podendo levar à morte. Ainda bem, nós sabemos que a imensa maioria dos casos cursa apenas com um resfriado, com uma gripezinha comum, ok? Mas vamos lá. Quais são esses sintomas? E isso me chamou muita atenção. Foi por um WhatsApp de um colega nosso, lá de São Paulo, que ele colocou, e nós já compartilhamos com muitos outros colegas em relação a isso aí. Um dos sintomas é a mialgia. O que é mialgia? São dores musculares. A pessoa parece ter dor muscular em todo o corpo, e isso aí dá um desânimo tão grande que a pessoa parece que está se arrastando, que está caminhando, que tem que fazer uma força descomunal para caminhar, vontade só de ficar tirado em cima de uma cama ou sentado num sofá. Mialgia. Outro sintoma que está sendo muito relatado é a perda do olfato. Parece que não sente cheiro de nada, né? Mesmo de perfumes colocados, que você vai sentir o cheiro de perfume colocado na mão, no braço, não ter braço, e você não sente cheiro nenhum. E o outro sintoma que eu quero chamar a atenção é a perda do paladar. Você pode comer uma comida salgada ou doce e parece que é exatamente o mesmo gosto. Ou ingerir alguma coisa mais amarga, algum suco, alguma coisa, e parece que é tudo igual, que você não sente o gosto das coisas. E até as pessoas que estão com esses sintomas, que é a mialgia, essa dor muscular, uma sensação de desânimo completo por causa dessas dores musculares. A perda de olfato, do cheiro, e a perda do paladar, da sensação do gosto, todos relatam mais ou menos assim. Começa com isso. Dentro de dois, três dias, começa a febre e depois passa um pouquinho mais, pode começar com uma dispineia, com uma falta de ar, com desconforto torácico, ok? Mas eu gostaria que vocês ficassem atentos em relação a esse tipo de sintoma. Se você está com esses sintomas e logo está surgindo uma febre, ou logo está surgindo uma certa falta de ar, algum desconforto no tórax, abra o olho. Procure uma unidade de saúde, alguma emergência, relate seus sintomas, pode até relatar que você viu esse vídeo aqui, para você poder ter uma atenção especial e talvez fazer um teste se você não está infectado com o Covid-19 ou talvez ter que internar, ok? Eu quero fazer um, abrir um parênteses nesse curto vídeo, porém é curto, mas é muito importante. Algo que estão me perguntando muito, e eu vou aproveitar para falar nesse vídeo aqui. Estão me perguntando muito, acho que hoje teve umas seis, sete pessoas que me perguntaram aqui na nossa clínica. Dr. Fernando Lemos, e o dinheiro? Que passa de mão em mão? Não tem como transmitir? Olha, não tem feito estudos em relação a essa manipulação de dinheiro, entre outros, mas sabe-se potencialmente que tem, sim, como ter uma transmissão em relação a essa manipulação entre de mão em mão, ok? O que eu sugiro é o seguinte, quando você manusear o dinheiro, você tem que lavar as suas mãos com água e sabão, água corrente e sabão, ou passar um álcool gel a 70%. Cuidado que nesse intervalo entre você manipular o dinheiro, guardar em algum lugar, na sua carteira, no seu bolso, não sei, onde for, na bolsa, e até você fazer a limpeza das mãos, a higienização das mãos e do seu pulso, cuidado com mão na boca e mão nos olhos, que você pode fazer uma transmissão diretamente através do dinheiro. E essa dica não é uma dica que eu estou inventando, ou que eu descobri, é uma dica que saiu uma resolução da Sociedade Brasileira de Infectologia. E eu acho interessante também, quando você compartilhar esse vídeo, levar essa informação, esse bônus a mais aí, porque está muita gente, todo mundo preocupado com máscara, com luvas, com isolamento e a manipulação de dinheiros. Muitas pessoas pedindo agora teleentrega, os deliveries, e lá chega, recebe um troco aqui, as pessoas que pagam em dinheiro e não em cartão de crédito, ok? É uma atenção muito especial. Por favor, compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal agora. Aqui é um prazer ter você conosco. Aqui temos pessoas dos cinco continentes ligados aqui conosco. E, por favor, para não esquecer, dá um like, curta esse nosso vídeo. E até o próximo vídeo e cuide-se!